Ele é o príncipe de um reino encantado, saído das histórias que inventa para a filha. E esse príncipe vai perder o trono. Ele é o príncipe. Você é um super papá, mas tem que deixará ela crescer. Eu estou bloquando aqui, então é sensível. A princesa está em derrubar, tem que irá. O príncipe esqueci. A princesa está em derrubar, tem que irá.